A Sofia é uma arquiteta que fez um projeto de uma dispensa retangular. A área real da dispensa é... A área da dispensa, na realidade, é 1.600 vezes maior do que a área da dispensa no projeto. O comprimento da dispensa no projeto é 3 cm. Qual é o comprimento da dispensa em metros? Temos algumas questões interessantes. Sabemos a dimensão da dispensa do projeto em centímetros e queremos determinar a dimensão real em metros. E sabemos também que a área da dispensa verdadeira é 1.600 vezes maior. O enunciado não nos diz que o projeto foi feito à escala de 1 para 1.600. Será um pouco menor do que isso. Comecemos por ver qual será a escala. Vamos praticar algumas escalas. Suponhamos que este é o projeto e esta é a dispensa verdadeira. Se no projeto a dispensa for um quadrado de 1 por 1, só para percebermos, se isto fosse um quadrado de 1 por 1 e multiplicássemos as dimensões por 2, se multiplicássemos por 2, este seria um quadrado de 2 por 2. Neste caso, qual seria a área? Esta área seria 4. Esta área é 1. Esta é 4. Reparem que, ao multiplicarmos as dimensões por 2, a área será multiplicada por 4. Ou seja, se multiplicarmos cada uma das dimensões por 2, a área será multiplicada por 4. Se decidirmos multiplicar cada uma das dimensões por 3, passaremos a ter um quadrado de 3 por 3 e a área será multiplicada por 9. Reparem, seja qual for o valor porque multipliquemos a área, corresponderá ao número porque multiplicamos as duas dimensões, elevado ao quadrado. Então, vamos ter isso em conta. Sabemos que temos de aumentar a área 1.600 vezes. Vou apagar isto. Bom, podemos ver desta forma. Se o projeto tivesse uma área de 1, não podemos assumir isso, mas é só para percebermos qual é a escala do desenho. Vou apagar isto tudo. Isto também. A área da dispensa é 1.600 vezes maior. Se o projeto tivesse uma área de 1, a área da dispensa verdadeira seria 1.600. Por quanto tínhamos de multiplicar cada uma das dimensões para que a área fosse 1.600 vezes maior? Se multiplicar esta dimensão por 40 e esta também por 40, como sabemos, 40 vezes 40 é 1.600. Se calhar não perceberam como cheguei ao 40. O 16 dá-nos uma boa pista. 4 vezes 4 é igual a 16. Se acrescentarmos um zero a cada um dos 4, se multiplicarmos 40 por 40, o resultado será 1.600. Então, esta informação indica-nos que, se a escala das dimensões dos comprimentos dos lados, melhor dizendo, for 40, isso resultará numa área 1.600 vezes maior. É um bom ponto de partida. Agora, passemos ao projeto propriamente dito. A dispensa do projeto não tem estas dimensões. Usámos-las apenas para determinarmos a escala. A dispensa do projeto tem um comprimento de 3 centímetros. É talvez mais ou menos assim. Não sabemos as outras dimensões. Por isso, podemos imaginar que é um desenho de 3 centímetros por 2 ou por 1. Mas também podemos imaginar que se trata de um quadrado de 3 centímetros por 3 centímetros. Só nos dizem o comprimento da dispensa. Vamos multiplicar cada um destes lados por 40. Só interessa saber o comprimento. O enunciado pergunta qual é o comprimento da dispensa. Vamos multiplicar. Como é evidente, o desenho não é feito à escala. Vamos multiplicar isto por 40 vezes 40. 3 vezes 40 é 120. 3 vezes 40 é 120. E isto, como é evidente, é o que consideramos o comprimento. Podemos sentir-nos tentados a achar que já está. O comprimento é 120. Mas lembrem-se, são 120 centímetros. São 120 centímetros. A que equivalem 120 centímetros em termos de metros? Bom, se 100 centímetros é 1 metro, se 100 centímetros é igual a 1 metro, então 120 centímetros é igual a 1,2 metros. Podemos ver isto ainda de outra forma. Se dividirmos 120 por 100, obtemos 1,2 metros. 120 centímetros. Vou escrever assim. 120 centímetros a dividir por 100 centímetros por metro é igual a 1,2 metros. É este o comprimento da dispensa em metros. O co, se pude ver, é igual a 1 metros, e 50 centímetros. O Dr. Action é igual a 1 metros. É В Governo. Obrigado.